Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim atender um pedido de muitas de vocês que é amarração de turbante. Eu amo turbante, eu acho lindo, eu acho um acessório que empodera a mulher e a partir de hoje eu vou trazer ainda muito mais amarrações pra vocês. Hoje eu trouxe três amarrações com turbantes abertos ou semi-turbantes que são esses que você consegue ver o cabelo, mas aí eu vou trazer em breve também turbantes fechados, outras amarrações diferentes. E eu quis trazer amarrações um pouco diferentes das que vocês costumam ver, daquela amarração normal com nó aqui no meio. Mas se vocês quiserem eu vou fazer essa também depois, mais pra frente. Vocês vão ver que é super simples, é um acessório que ajuda muito quando você tá com o cabelo desarrumado, já bagunçado, ou simplesmente quando você quer mudar um pouco, usar um acessório diferente, mais chamativo. Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo, que vocês aproveitem, me deixem nos comentários se vocês gostaram ou não e vamos lá pro tutorial. Então pessoal, vamos lá para o primeiro turbante. Nessa amarração eu vou deixar a franja livre, eu vou começar do mais aberto pra ir fechando um pouco mais. Então pra essa amarração eu vou prender aqui minha franja, eu tô olhando aqui embaixo por causa do espelho. E o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um afropulf normal. Dessa vez eu vou usar um cadastro aqui que é o que eu tenho mais próximo. Então vai ser um afropulf bem normal, centralizado, sem mistério. Não precisa ficar perfeito, até porque você vai cobrir todo o cabelo, né? Então uma coisa que eu tento é não puxar essa parte daqui de cima muito pra trás. Então eu tento puxar ele aqui de baixo pra cima. Se você usar um elástico, uma meia, alguma coisa, é mais fácil, porque o cadastro ele não tem flexibilidade nenhuma, né? Só isso, gente. Passo aqui, ó. Dei uma volta lá atrás e prendi aqui. Super simples. Eu só quero que o cabelo fique mais pro alto mesmo. O que é que a gente faz aqui? A gente vai refofar um pouquinho. E pronto. Agora a gente vem com o nosso turbante. Esse aqui é um lindo, maravilhoso. Esse aqui meu é da loja Afrodelic. Eles são daqui de Maceió, eles têm Instagram. Eu não sei se eles entregam pra todo o Brasil, mas de qualquer forma eu vou deixar o contato deles aqui. E o que eu vou fazer, eu vou dobrar esse turbante no meio, dessa forma. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai posicionar essa parte daqui na tunca e essa aqui de cima o mais no topo aqui possível. Uma coisa é que a gente vai tentar deixar o que eu quero é que a flor, ela fique lateralizada. Que a nossa marra fique lateralizada. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai puxar essa parte aqui já pro lado, entendeu? Então, tava aqui, tá vendo que esse lado aqui tá mais curto que esse, porque eu vou passar por cima aqui da franja, tá? Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai meio que centralizar aqui as duas pontas, dar um nó, um nó normal, só que mais lateralizado, tá vendo? Assim. E daqui, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer um twist, bem simples. Fez o twist, agora a gente vai fazer um caracolzinho aqui, ó, como se fosse uma flor. E é super simples, gente. Na flor mesmo, você prende aqui a pontinha, ó. E ficou assim. Tampa aqui a orelha, solta a franja. E aqui a gente vai pegar a franja e eu vou lateralizar ela aqui e tentar colocar aqui embaixo da flor. Vamos ver se ela... Assim, tá vendo? Se vocês quiserem, vocês podem prender a franja, deixar sem a franja, mas eu quis fazer um pouco diferente. Então, ela fica assim, o turbante. E fica assim, gente, olha, eu acho muito linda essa amarração. Super simples. O que é que vocês acharam? Então, pessoal, pra segunda amarração eu peguei o mesmo afropulf, só fiz botar um grampo aqui na franja, porque eu quero ele todo pra trás. E com o mesmo lenço, a gente vai começar da mesma forma que o outro, passando o lenço pra trás. E depois, novamente, eu vou lateralizar o nó. Então, a gente vai lateralizar aqui o nó. E vamos dar um nó simples, mais uma vez. E aqui, tá vendo? Bem simples, lateralizou. Agora o que a gente vai fazer, a gente vai dar mais nós. Sempre começando da mesma forma. Então, eu começo desse lado de cá e passo aqui por dentro. Então, dei um nó, né? Agora, da mesma forma, eu passo aqui por trás e pego de cá. Assim. Mais uma vez. E mais uma. Isso aqui. Tá vendo? Ele vai ficar assim, ó. Então, agora aqui que a gente fez isso, os nozinhos, a gente vai passar pro lado contrário e vamos prender no próprio turbante. Assim. Agora é só ajeitar. E fica assim, eu acho divina essa amarração, olha. Pra última amarração, eu vou usar um escafe que eu tinha aqui. Que ele é desses rabichinhos aqui. E eu também vou dobrar ele ao meio, lateralmente, assim. Então, ele vai ficar assim, dessa... Dessa forma. Passo atrás mais uma vez. E dessa vez eu vou tentar deixar as pontas no meio, bem certinho. Então, aqui o que a gente vai fazer? A gente vai pegar... Pegou aqui. E vamos dar um nó no meio da cabeça. Então, a gente vai pegar aqui, vamos dar um nó... No meio da cabeça. Assim. E aí, a gente vai enrolar... As duas pontas. Assim. E assim. E aí, o legal... Você pode tanto fazer assim, desse lado, mas o que eu acho mais bonito é inverter os lados. Porque ficou essa amarração aqui, tá vendo? Tipo, eu acho muito bonito assim. Então, eu vou pegar aqui... Tô soltada aqui pra mostrar pra vocês melhor. Pego aqui, né? Tá enroladinho. E eu vou levar aqui e prender aqui na parte de trás, aqui da cabeça. Bem simples. Turbante é muito simples, gente, de fazer. E aí, agora, a mesma coisa com o outro. Enrola. Aqui. E prendo aqui também. E fica assim, ó. Eu acho lindo esses mais gordos, sabe? E aí, ó. E é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem ligados que a gente vai ter muito mais amarrações. Eu vou trazer os turbantes fechados, os completos, pra vocês. Vou trazer mais penteados também. Então, fiquem ligadinhos. Se vocês tiverem alguma sugestão, algum pedido em especial, deixem aqui pra mim nos comentários. Que eu vou ter o maior prazer em fazer. Se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!